Apesar de ser mais comum em pessoas da terceira idade, a catarata também se manifesta em crianças. A boa notícia é que existe tratamento e quanto antes ela for detectada, melhor. Com um mês e 15 dias, a Lívia fez cirurgia no olho esquerdo para corrigir a catarata congênita. A doença foi diagnosticada na maternidade. Hoje, aos 5 anos, ela usa óculos e, segundo a mãe Juliana, faz acompanhamento regular na oftalmopediatra. E aí, com dois meses, passou a usar o tampão e o óculos. E até hoje a gente vem nessa luta, nessa correria diária que tem dado muito resultado bom. Bastante resultado bom. Principal causa de cegueira no mundo, a catarata atinge principalmente as pessoas na terceira idade. Mas também é prevalente em crianças. O Conselho Brasileiro de Oftalmologia estima que a chamada catarata congênita atinge 3 em cada 10 mil bebês e exige atenção. O teste do olhinho é fundamental para detectar o problema. O principal meio de identificar é pelo teste do reflexo vermelho. O teste do olhinho que é tão importante que o próprio pediatra faz na maternidade. Então, ele usa um aparelho que é um oftalmoscópio. E aí a gente vai identificar uma alteração do reflexo vermelho. Sabe quando a gente tira foto com flash e aí aparece aquele reflexo vermelho nos dois olhos? Um lado vai estar mais esbranquiçado, mais amarelado. Então, a gente sabe que alguma coisa de errado tem ali. De acordo com a médica, a avaliação e o tratamento da catarata infantil são completamente diferentes da do adulto. É que catarata em criança é urgência. Se a gente não trata, não faz a cirurgia de catarata ali nos primeiros meses de vida, no primeiro um mês e meio, dois, três meses no máximo, existe uma repercussão, uma sequela muito importante na visão da criança.